Olá alunos, vamos falar aqui um pouquinho agora sobre matemática financeira O objetivo dessa aula é falar um pouquinho sobre valor presente e valor futuro É importante a gente sempre pensar que muitas vezes a gente tem um sonho, um sonho no futuro E que para a gente antecipar o sonho, nós precisamos de dinheiro no presente Ou caso eu tenha um dinheiro no presente e eu quero acumular esse dinheiro para realizar um sonho futuro Um exemplo, quanto eu preciso depositar hoje para ter um valor futuro em N meses Um exemplo bem típico, imagina que você quer comprar um carro muito bom, custa R$ 70 mil Você está dizendo dar um prazo de 120 meses para isso acontecer, ou 10 anos Você colocou como meta então comprar um carrão em 10 anos Você quer saber o seguinte, se a taxa de juros que você vai depositar esse dinheiro Vamos supor que necessite da poupança mesmo, uma das piores aplicações que tem por aí Apenas isento o imposto de renda, essa é a vantagem Imagine que a poupança pague 0,6% ao mês Quanto você teria que colocar no valor presente para no futuro você ter R$ 70 mil Num prazo N, 120 meses Vamos pensar como é que eu faria essa conta? Tem essa equação aqui, o valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais I sobre elevado a N 0,6% na verdade, para essa equação você vai ter que colocar o I como sendo 0,006 O valor presente então vai ser R$ 34.146,00 e 0,4 centavos Então veja que isso aí é um recurso Se você colocar esse dinheiro hoje, a gente precisa no presente disponibilizar esse valor na poupança E deixar lá por 10 anos para que em 10 anos eu tenha exatamente R$ 70.000,00 Obviamente aí considerando já juros compostos nesse processo todo aí E que você não tem que pagar nenhuma taxa por esse dinheiro Ou seja, colocou R$ 34.146,00 hoje Em 10 anos você vai retirar exatamente R$ 70.000,00 Essa mesma conta poderia ser feita aí usando a famosa HP 12C Você vai fazer o seguinte, vai clicar aí no F Depois vai clicar no CLX Então o Fzinho está aqui CLX está aqui Com isso você vai dar uma limpada na calculadora Digita aqui Aqui no teclado Vou digitar aqui 70.000 E logo em seguida vai digitar o F V Que é o valor futuro É isso que você quer no futuro Na sequência você digita de novo aqui o 120 Aqui também no teclado E clica no N O Nzinho aqui é o período que você tem Logo a seguir você vem de novo aqui Digita aqui o 0,6 Nesse caso 0,6 Já é percentual Quando você faz isso E digita o I E a taxa de juros Na sequência você já vai lá e Aperta o PV Que é o valor presente E o resultado vai aparecer aqui Exatamente isso aí Vai aparecer lá R$ 34.146,04 É assim que a gente faz o cálculo na HP Veja então que você no presente Você disponibiliza R$ 34.000 Por isso que o sinal está negativo para baixo Aqui Para depois de 120 meses Você ter um valor futuro positivo aqui De R$ 70.000 Essa é a representação gráfica então Dessa relação entre o valor presente E valor futuro Vamos supor Que para obter R$ 70.000 Você não vai depostar R$ 34.000 uma vez Você quer colocar ali Depostar durante 10 anos Um valor mensal Qual seria esse valor mensal? A gente chama esse valor mensal de fluxo de caixa Ou Aí ó PMT São parcelas mensais Nesse caso gente A gente pode resolver rapidamente Na HP 12C Da seguinte forma Primeiro o F CLX de novo Você vai apertar o F Apertar o CLX Você vai limpar aí A memória Vai digitar 70.000 E na sequência o FV De novo 70.000 você digita aqui No teclado E depois você digita Aperta o FV Porque é valor futuro Você quer 70.000 no futuro Vai indicar aqui Escrever 120 Aqui no teclado de novo E vai apertar a tecla N N N é o período Logo na sequência Você vai digitar o 0,6 Aqui de novo Já é a taxa de juros Já está em valor percentual E apertar a tecla I Finalmente na sequência Você já vai lá Aperta ó PMT Quando você apertar PMT Ele vai escrever aqui No teclado para vocês 399 Vígula 99 O que significa isso Se você fizer Durante 120 meses Depostar 399 Vígula 99 Ele já vai fazer Os juros Sobre os juros Todo mês E você vai Resgatar Vai poder resgatar 70.000 Exatamente Em 10 anos Ou 120 meses Ou seja Com 120 Parcela de 399 Que é o nosso PMT O nosso fluxo de caixa Nós temos um valor futuro De 70.000 Ou seja Não foi necessário Fazer aí um aporte Inicial De 34.000 Mas sim Todo mês 399 reais E 99 centavos Esse cálculo Pode ser representado Graficamente Dessa forma PMT aqui São fluxos para baixo Para baixo Negativos 399,99 120 meses Aqui se repete Até 120 E no final Você vai ter aqui Valor futuro Pode ser VF também Na calculadora Ou FV Ali na calculadora 70.000 Reais Com taxa de juros De 0,6% Evidentemente Existem taxas de juros Mais atrativas Tem o tesouro direto Que você pode fazer O uso Ou CD Ou diversas aplicações Aí no banco Para isso Se você não tiver um HP E quiser fazer o cálculo Você vai usar o I Como sendo 0,006 Porque 0,6% Na verdade É 0,6% É assim Que dá esse valor Aqui Você vai usar Essa equação Aqui E aí E aí você vai isolar O PMT Aqui Que é a parcela 70.000 É o valor final Vez 0,006 Que é a taxa Dividido por esse valor Aqui 1 mais 0,006 Elevado a 120 Menos 1 Que dá Os mesmos 399 reais E 99 centavos Veja que Essa equação Para fazer Essa conta Um outro exemplo Vamos imaginar Que uma loja Vende uma TV A um preço De 8.000 Uma TV De plasma Dessas caríssimas 3D 8.499 reais É seu sonho De consumo Imagine que você Que a taxa De juros Que está informada Na loja É 5,5% Ao mês Aí a pergunta Quantas parcelas Dariam Se fosse 24 parcelas Qual o valor Da parcela Se eu tiver 24 Prestações Eu vou usar A mesma forma Anterior Agora Só que agora Eu vou usar O PMT Que eu estou querendo Aqui a prestação Aqui o valor presente É o valor presente Esse valor aqui 8.499 Substituindo Você vai ver Vai ter um PMT De 646,23 reais Ou Na calculadora Bem simplesinho Aperto o F O CLX F CLX aqui Depois digita 8.499 9 Aqui no teclado E na sequência Aperto O PV Que é o valor presente Aqui Na sequência Digita o 24 Aqui E aperta O N O N Está aqui Finalmente Digite 5,5 Aqui que é Taxa de juros E Aqui Digita 5,5 E aqui Você vai apertar O I E logo na sequência Você vai lá E clica No PMT E aí a calculadora Vai dar ali Para você Menos 646,23 Logo depois De você apertar O PMT Por que o menos? Porque na verdade São aportes mensais Que estão retirando Do seu bolso Então é negativo É isso Espero que tenha entendido E até a próxima aula